Você lembrou meu dente 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 Mas que o malvejo Terra me chama Deus a quem vale a quem vale a quem vale a pena Eu e o e a nave sem a caberar O malvejo a te atonta No meu malvejo A funda, a funda A funda de um sonho A funda, a funda A funda de um sonho A funda, a funda E tudo isso foi bom Toda a pedra do osso da baseia Se quebeu no tom do lado da beija Cortar, cortar, cortar de novo Cortar, cortar, cortar de novo Cortar, cortar, cortar de novo Cortar, cortar, cortar que te mexe Amém.